Olá pessoal, é o canal da Helena Brasil Total. Bom gente, hoje foi o badalado, né, casamento de Kleber Toledo e Camila Queiroz. Celebridades foi o que não faltou lá. Bom, Luan Santana foi um dos padrinhos do casamento e ele foi um dos últimos ao chegar lá no casamento, gente. Agenda lotada, né, compromissos, shows, né. O cantor chegou ao local em cima da hora do casamento, gente. Ele foi com um jatinho particular dele para o casamento, senão nem teria dado tempo, né. Então ele catou o jatinho particular dele e foi ali para o casamento dos amigos dele, Kleber Toledo e Camila Queiroz. Pessoal. Acabei de chegar aqui em Jericoacoara, para o casamento da Camilinha e do Kleber. Vamos abençoar esse dia aqui, é tão especial para eles. Muitos famosos nesse casamento, como Vanessa Gia, como Cássia Kiz e Paula Abrau, que está nessa foto aqui. A Paula Abrau é mulher do Matheus Solano, Isabela Drummond, Adriana Biroli e também Bruna Santana, irmã do Luan Santana. Mas tinha muitos outros famosos nesse casamento, da Camila e do Kleber Toledo. Ok, gente, vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like, deixem seus comentários aí. Ativem o sininho para não perder um vídeo do canal da Helena Brasil. Obrigado a todos, pessoal. Bye, bye.